Segundo o Regimento Interno do TJMA, é correto afirmar que os membros efetivos e suplentes das comissões permanentes terão mandatos de dois anos, sendo permitida a recondução. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 118. Os membros efetivos e suplentes das comissões permanentes terão mandatos de dois anos, sendo permitida a recondução.